MÚSICA 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 Aquí estoy esperándote Antes que te vayas con alguien No sé cómo explicarte Memórias, simplesmente sei quem Me gusta Tu forma de ser Tus labios rojos Cuerpo também Tu pelo recio E Angelica Tu me gustas No La imagem Não me deixa controlar Son tus besos Los que quero Ai, não mais Eu quero que te quedes Conmigo uma noite Mais E assim Me gustas Angelica Eres Mi reina Del amor Te acercas Siento los nervios De tu cuerpo Aqui esperando Que estés a mi lado Con amor El vicio Con tanto calor La noche Llega Y te extraño Salimos Los dos Pa' ver el sol Luego Nos quemamos Un gallón No No La imagen No me deja Controlar Son tus besos Los que quiero Ai, não mais Eu quero que te quedes Conmigo Uma noite Mais Eu quero que te quedes No bites La imagen Vamos No 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 Obrigado.